Quando Nova York legalizou o cultivo da cannabis em 2022, empresários investiram na produção da erva. Mas em agosto, a justiça suspendeu a abertura de novas lojas devido à denúncia de militares aposentados americanos que se sentiram prejudicados por estarem de fora do negócio. Agora, produtores não sabem o que fazer com a colheita. Mais da metade dos estados americanos já legalizaram o uso recreativo e medicinal da cannabis. Em 2022, as autoridades nova-iorquinas deram sinal verde para o cultivo legal da planta. Muitos produtores mergulharam no setor, mas agora não sabem o que fazer com a colheita. O empresário Marcos Ribeiro investiu centenas de milhares de dólares em uma fazenda de cannabis, mas o mercado formal, cujos cálculos previam movimentar bilhões de dólares, sofre com sérios problemas. Naquele momento, pensei que tinha ganhado na loteria. Melhor do que na loteria, porque posso continuar ganhando todos os anos. Mas essa não era a verdade. Sabe, eu fui atrás disso com empenho, né? Gastei muito dinheiro, gastei muito tempo e disse, tudo bem, vamos apostar tudo como se estivéssemos jogando poker. E então, cultivei todo esse cannabis sem lojas para vendê-lo. É de partir o coração. Para a abertura de comércios destinados exclusivamente à venda, as autoridades deram prioridade às pessoas que foram condenadas no passado por algum crime relacionado à maconha, com o objetivo de reparar o impacto da repressão. Mas, em agosto, a Justiça suspendeu a abertura de novas lojas devido à denúncia de militares aposentados americanos que se sentiram prejudicados por estarem de fora do negócio. É preciso ter esperança. É um desafio. E já estamos vendo muitas pessoas desistindo, quer estejam vendendo ou simplesmente parando. É um momento difícil para muitas fazendas familiares. Na semana passada, o Estado de Governo Democrata finalmente chegou a um acordo com os demandantes. O Escritório de Gestão de Cannabis afirmou que tem intenção de conceder licenças a pelo menos mil negócios nas próximas semanas e meses para aliviar os produtores. Enquanto isso, o ar de Nova Iorque já foi invadido pelo cheiro da erva, vendida de forma mais ou menos clandestina, em um crescente número de comércios sem licença. O Escritório de Gestão de Cannabis afirmou que tem intenção de conceder licenças